Iniciando mais uma semana no canal, o vídeo número 392 do canal vai falar de Black Metal, assim como o vídeo de sexta E nós vamos começar falando de Black Metal Sinfônico, sim, aquele estilo, aquela vertente do metal maligno Que fez muito sucesso nas décadas de 1990 e 2000 E eu vou falar de um representante nacional que lançou nesse ano de 2024, um disco muito bacana Eu vou falar do Mark Bisdon, que lançou um álbum muito bacana chamado Nome Cumprido, como é uma tradição, estilo, e nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho da banda Vou estar falando das faixas de disco, algumas curiosidades, vou falar o assunto do vídeo de sexta e muito mais E pra quem não me conhece, meu nome é João Messias Jr. Sérgio Abinheiro e o Paco Continua Ouvir camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o João Messias Jr. na área Vídeo de número 392 no canal Como eu falei lá no abril, vamos falar de Black Metal essa semana E vou começar falando de Black Metal Sinfônico, sim, aquele estilo que fez muito sucesso com bandas como One in the Oceans, Dimo Borger, Imperor, Pride of Future, então um estilo que ficou bem em voga No final da década de 1990, mais ou menos, nos anos 2000, foi um estilo que ficou bem na cabeça do povo aí Então hoje nós vamos falar um pouquinho, mas eu vou falar de banda que lançou material esse ano Sem muitas delongas, já vamos mostrar o material Eu vou estar falando do Mark Bisdon Que no ano de 2024, ou seja, nesse ano lançou o terceiro full da carreira Chamado Scourging the Flames, The Lust, Raised Towards the Throne of the Holy Empire Que tá rolando de fundo E esse é o terceiro full da banda, a banda já tem uns 13 anos de estrada aí E como eu disse, eles investem naquele Black Metal Sinfônico Mas o que é interessante que no Mark Bisdon é que os caras eles não, como é que eu posso falar Eles não ficam, não são pasteirizados, cara, não são bonitinhos, não são acessíveis Então os caras fazem aquele Black Metal Sinfônico, mas sem cair nas armadilhas do estilo E tem algumas bem-vindas influências maléficas lá da segunda escola mesmo do Black Metal Então se você pensou em do Zoom, se você pensou em Mayhem, se você pensou em Darktrone, a Immortal Esses trabalhos do início da carreira dessas bandas Então é uma outra vertente que pega bastante no som do Mark Bisdon E é bem interessante esse contraste, eu vou estar explicando Que até parece ser um contraste, mas são vertentes que embora possam não combinar muito Mas elas se complementam de uma forma bem interessante aqui no disco Esse disco aqui ganhou recentemente a versão física deles, da Gerunga Produções Que já lançou o Lorde Sataná, que é por exemplo E eu vou estar mostrando um material para vocês Aqui ó, CDzinho Sleepcase, eu acho bacana para quem coleciona material físico Ter esses diferenciais Não é novidade para ninguém que infelizmente as bandas não estão conseguindo vender seus materiais Então, tem que ter os diferenciais É um de perto de três painéis O CDzinho está rolando aqui, não tem mentira Tá, tá, com a outra capa Bem interessante, três painéis Como eu sempre falo, o band de Black Metal tem que ter foco no disco Sim Senhor Tá, com a mesma apresentação Tá, bem legal de se fazer as coisas, sabe Com foto dos integrantes, com letras Eu acho que as bandas, elas têm que começar a entender Que esse tipo de coisa é indispensável Vou mostrar para vocês aqui ó Esse tipo de coisa, se a banda quer um lugar ao sol Se ela quer ao menos se apresentar nos eventos aí Ela tem que ter esses diferenciais Fazer, o primeiro passo de cada banda é fazer a lição de casa E ir um pouquinho mais longe Mas, sem fugir do assunto A banda tem que disponibilizar o material nas plataformas sim Porque essa é a forma das pessoas conhecerem o som da sua banda Nesses tempos modernos E não me venham com esse papo que Ah, mas foi o streaming que estragou a música Coisa nenhuma Porque lá nos anos 80 tinha gente que não comprava o material E só curtia o barato por causa do som, beleza? E vamos lá Então, como eu disse Então os caras investem nessa praia do black metal sinfônico mesmo Com alguns momentos que nos remetem à segunda onda do black metal Acho que uma primeira visão pode ser um contraste Mas depois você percebe que os estilos se complementam Afinal, uma rapaziada com 13 anos de estrada E boa parte dos caras aqui já caminhou por outras bandas, por exemplo Então isso é muito interessante Porque acaba trazendo um disco bem compacto Um disco bem homogêneo assim E não é fazendo onda Mas é um disco linear que não tem música ruim E eu vou estar explicando faixa por faixa aí pra vocês Então o disco é dividido em nove atos E ele tem início com o prelúcto, obscuro, luciferian art Que é uma intro bem macabra, bem hipnotizante Ela abre caminho pra Perpetual Symphonies of Chaos Que aí sim, mistura vozes bem brutais aí Com um instrumental veloz e sinfônico Tendo partes bem densas e mórbidas E aí nós temos sequência com The Throttle of the Holy Empire Que possui, essa música já tem um lance mais cinematográfico também Que é uma das características do black metal sinfônico assim A influência de trilhas de filmes Então fica bem evidenciado pelo uso do teclado aqui Essa veia mais cinematográfica no som E a próxima faixa, ela se chama The Beauty of the Empire, Demonic Lust Todas as músicas tem os nomes cumpridos E ela possui uma levada bem grandiosa assim Como o estiropédio, vozes agonizantes Passagens gélidas bem legais assim Mas também tem aquele contraste lá que eu falei Daquelas linhas mais voltadas mesmo A segunda linha do black metal, a segunda escola Tem um pouquinho que muita gente vai lembrar do I'm Mortal, por exemplo Nesse som, ficou bem legal esse contraste E esse complemento, vamos dizer assim, dessa forma E a próxima faixa, chama-se The Obscure Enchantment The Luciferian Order Essa música começa numa linha mais líspida e primitiva E que aos poucos vai ganhando elementos sinfônicos Onde mais uma vez essa mistureba acaba dando certo E a próxima faixa, chama-se Bloodbrain Over Obscure Rituals in the Glowing Forest Que é um dos momentos mais climáticos e agonizantes do disco Que em seu decorrer ela vai ganhando momentos mais velozes Vozes desesperadoras e backing vocals bem encaixados O Duny não tá cantando muito bem nesse disco E a próxima faixa chama-se Lucifer Kingdom About Obscure Messes Que é uma música bem assustadora pra falar a verdade Onde se alternam vozes mais vampirescas a outras mais brutais Sendo esse um dos diferenciais da banda que eu já falei E vou falar de novo assim Essa mescla de estilos, essa mescla de momentos do black metal Que embora seja uma banda que é caracterizada pelo black metal sinfônico Mas não esqueceu de outras escolas do metal Trazendo diferenciais assim e coisas bem interessantes no final Sem soar mais uma vez que eu vou falar Sem querer soar bonitinho, sem querer soar posterizado Sem querer sair na revista Abyss lá nos anos 80 e 90 Então é uma banda que tem personalidade E a próxima faixa chama-se Scourging Friends No which tem Pure Legends Triumphs Que ela tem bastante teclado, tem muito best wish assim Onde você só tem a certeza de uma única coisa que tem esse som Maldade, meus amigos Ficou curioso do que vem por aí? Vamos aguardar um pouquinho Eu vou postular isso da galera que tá no corre E daqui a pouco eu volto com mais more wisdom pra vocês Beleza? De volta aqui, meus amigos Com mais more wisdom pra vocês E agora chegando na reta final do álbum Nós vamos principais Com a faixa saideira do disco pra falar a verdade Que é All The Ends Of This Unholy Ritual Que é uma música bem trampada Ela tem um instrumental mais denso que das anteriores E ela tá encerrando esse ótimo trampo assim Do sexteto Que vem fazendo muitos shows na promoção desse álbum Pra falar a verdade Então a banda tá fazendo da forma correta assim Promovendo bastante o disco Fazendo bastante show E isso que eu acho que é o importante Saiu uma entrevista com os caras na Rússia Ferrex também Eu acho que esses são os caminhos de se promover também Tem o disco no YouTube Tem o Spotify também Acho que é muito interessante a banda oferecer Todas essas alternativas Porque às vezes muita gente conhece uma banda Por causa de uma entrevista Conhece porque ouveu no YouTube Porque ouveu no Spotify E aí depois se o cara empolga Ele compra uma camiseta Se ele não gosta do CD Pelo menos ele compra uma camiseta Ele comprou patch E os colecionadores obviamente vão comprar o CD E pra aqueles fãs de Black Metal Sinfônico É uma ótima pedida E as minhas considerações finais Como eu sempre faço de cada disco É um disco muito bom Um disco bem bacana assim Que me fez lembrar muito de uma época Que o Prophetic Age também Que eu já falei também No último Trampo dos Caras de 2022 E a mesma coisa que eu acabo Que eu falei do Prophetic Age Eu vou falar do Mark Bison Mas isso não é nem uma crítica Ao som da banda Sabe Talvez ao Black Metal Sinfônico Porque eu gosto muito Eu prefiro às vezes o som com duas guitarras Então eu só acho que o teclado Podia ter ficado um pouquinho mais baixo Teria tido mais guitarra aí Talvez ficaria mais uma leve Mas esse disco aqui Ficou legal pra cacete Ficou sua praia Vá atrás E vou pedir a opinião dos Seven Monsters Que estão aqui comigo hoje E vou começar com a Magrida Primeiras Damas Gostou muito Ela gosta de Black Metal Sinfônico Ela é muito fã de bandas como Craig of Field Como o Dino Borg Mas ela falou que o Mark Bison É uma banda que vale uma conferida Meu amigo Finod Gostou também Concordou comigo Que podia ter um pouquinho mais de guitarra Ter claro que podia estar um pouquinho mais baixo no disco Mas o disco é bem legal E quem é fã do estilo Pode mergulhar de cabeça Meu amigo Craninson gostou também Principalmente das músicas Que tem uma referência Dessa segunda onda do Black Metal Assim Ele falou que vale muito a pena escutar O Margris gostou demais Ficou bravo comigo aqui Falou que não tem nada a ver Esse lance do teclado Falou que não sei Não manjo de som Que isso, que aquilo Mas ele falou que o Mark Bison Ele aprova Pequeno Lila gostou também Mas me encheu o saco de novo Perguntando Quando eu vou falar De mussarelas aqui no canal E eu disse que Muito em breve O meu amigo Tricolino Não mostrou muito do som Ele falou que é um som O dele está bem gravado Está bem produzido Os músicos são bons Mas Black Metal Não é para o ouvido dele Não é muito explosivo também Ele falou que os caras São maus Os caras são maléficos Mas é também Esse Black Metal Mais trabalhado Não é a praia dele Ele gosta de coisas Mais diretas E feitas Para chutar bumbos Essa foi a opinião De Seven Monsters Que é formado Por seis monstros E uma monstra E tem todo vídeo Para quem está vendo Esse vídeo Para a primeira vez Eles sempre dão A opinião deles No final de cada vídeo Beleza? E é isso Antes de encerrar Umas coisinhas A primeira De todo esse conteúdo Em vídeo Ele está presente Também no blog Cujo inglês Está aqui Então Assim como vocês fazem No canal Se vocês curtem Compartilham Passam pro coleguinha Façam o mesmo tipo De conteúdo Com o blog Que eu vou ficar Felizão Beleza? E antes de encerrar O conteúdo Do vídeo de sexta Beleza? Pronto Vamos continuar Mais um backtrack E falar de uma banda Que eu vi Desde 1996 Acho que é o Upside Que no ano de 2023 Soltou o segundo fundo Da carreira Chamada Beatrice E eu vou estar falando Um pouquinho desse álbum Pra vocês No vídeo de sexta Beleza? E é isso Bom começo de semana Cuidem-se E até mais Tchau